Eu pensei muito nesse vídeo, vou confessar pra vocês, porque vídeo depois de um jogo disputado, realmente tem bastante coisa pra falar, mas vídeo depois de um jogo que o time domina do começo ao fim, eu juro pra vocês que é mais difícil, pode parecer que não, mas é mais difícil, porque a gente precisa tirar pontos que realmente a gente pode destacar quando a gente entende que a gente enfrenta uma equipe de um nível bem baixo. O Caraca já é de um nível baixo, mas quando você pensa no Caraca com a quantidade de reforços que eles vieram pro Brasil, ainda diminui mais o nível do time, né, mas isso não descredibiliza em absolutamente nada o jogo do Atlético, o Atlético faz uma bela partida, o Atlético faz um belo jogo, e o mote que eu escolhi pra esse vídeo, né, acaba sendo o mote do processo, o mote do trabalho, o mote de acreditar num grupo, o mote de Luiz Felipe Escolar. Luiz Felipe Escolar chega no Atlético embaixo de muita contestação, inclusive minha, peço desculpas, professor Filipão, porque, assim, era um treinador que vinha de altos e baixos, alguns altos, mais baixos, mas minha grande dúvida era em relação à mudança de caminho que o Atlético fazia, né. A gente tentou entender algumas maneiras do Filipão jogado, o Filipão atacado, o Filipão defender, e a maioria ele tá fazendo, o que mostra que o Filipão, ele não tá precisando fazer um trabalho super, porra, de invenção pra botar esse Atlético no caminho das vitórias, no caminho da melhora, no caminho da evolução, sabe. O Filipão, ele bota ali a marcação individual dele, duas linhas de quatro bem compactas, cada jogador bem, sabendo bem quem vai pegar, sabe. Os jogadores muito concentrados, dá pra perceber isso no time do Filipão, os jogadores, eles sabem, é, aonde tá no momento certo, quem marcar, como atacar, como transicionar, como sair com a bola, sabe. Finalmente eu vi o Juiz Atlético evoluindo e eu acho que o Filipão, ele merece muito mérito. Não só o Filipão, né, tem muita gente atrás também dando respaldo, o próprio Paulo Turra, que é um que vem com ele, o Presidele, que é outro que vem com ele. O Wesley Carvalho vem sendo um personagem muito legal nessa transição, nessa mudança de treinador, e o Wesley, ele sai do sub-20, assume uma vaga ali na comissão principal. É um cara muito legal, o Wesley, de muito talento, então, é, essa comissão, ela merecia ser elogiada, sim. Como os meus patrocinadores, Evolução Piso e United Gym, muito obrigado. Vamos começar a falar sobre o jogo, cara. Porque, assim, é, o Atlético, ele começa com alguma dificuldade ali, os dez primeiros minutos foram bem parecidos com os dez primeiros minutos do jogo contra o Havaí. Onde o Atlético, ele tinha muita dificuldade pra sair a partir da pressão mais alta do time adversário, que conseguia até recuperar algumas bolas no campo de ataque e incomodar o Atlético. Mas quando o Atlético respirou, botou a bola no chão, começou a sair pelos lados, começou a trazer um pouquinho os pontos pra trás, pra buscar essa bola e fazer a transição, as coisas começaram a acontecer. E foi um primeiro tempo que muita coisa aconteceu. O lado esquerdo do Atlético, novamente, funcionou melhor que o lado direito. Acho que a gente precisa falar desse lado esquerdo como um todo, sabe? Um lado esquerdo que tem Abner, que tem Christian, que tem Coelho e que tem o Nico. O Nico qualifica muito essa saída de bola. O Christian é um jogador extremamente dinâmico. A melhora que o Christian dá no nosso meio-campo é surreal, cara. O Christian, ele não tem o reconhecimento necessário. Vem jogando muito. Muito dessa melhora do Atlético é por causa do Christian. A melhora do Abner é por causa do Christian. A melhora do Coelho é por causa do Christian. Sabe? A melhora na saída de bola é por causa do Christian. A melhora na transição é por causa do Christian. Transição ofensiva e defensiva, porque ele vem melhorando defensivamente também. Sabe? Um jogador que participa de todas as fases do jogo, por lá, lateraliza pra sair com a bola, pega a bola do pé do zagueiro, sabe? Faz toda a transição. Dá uma qualidade, uma dinâmica maravilhosa ali no meio-campo, sabe? Porra, toma aqui na direita, depois vou pegar a bola no pé do Gumoura, depois vou passar essa bola pro Terence, vou deixar o Terence avançar um pouquinho. Parecia que em alguns momentos o Atlético jogava no 4-2-4. Tamanha, tamanha dominação que você tinha ali de Hugo e Christian. Você não precisava ter mais um jogador. Terence, pode avançar. Os pontos avançavam bastante também. E os dois davam muita conta do meio-campo. Então, acho que, primeiro tempo, o zaço do Christian é premiado com um gol ali no finalzinho. Na sua principal característica, que é atacando esse corredor, né? Ele consegue antecipar a defesa e marca um bonito gol. É um primeiro tempo que a gente não pode deixar de falar do Pablo. Cara, assim, o Pablo até começar a fazer os gols, até começar uma grande atuação, foi até nota 10 pelo Sofscore. Acho que não é uma nota 10, mas realmente vai muito bem no jogo. O Pablo já tinha perdido algumas chances e irritado a torcida. O Pablo perde uma chance, que ele dá um toquezinho, assim, numa jogadaça do Quedio. Algumas pessoas criticaram o jogo do Quedio, mas o Quedio cria algumas situações, dá algumas assistências pra finalização. O jogo do ponta, ele é de muito erro. É natural. E eu falo isso tanto pra Quedio, tanto pra Kanobi. Óbvio que no lado direito, você precisa ainda criar um entrosamento melhor, um mecanismo melhor. O Quedio, ele tá inserido no mecanismo de mais facilidades. Então, acho que ele consegue desempenhar melhor o papel dele. Então, vai pra cima, não tem medo. Tenta finalização, tenta drible, tenta profundidade. Mas o Quedio faz uma jogada belíssima. Limpa dois, toca pra trás. O Pablo dá um totozinho. Tem outra bola que o Pablo tenta pegar de primeira manda lá na arquibancada. E logo depois começa o show do Pablo. Faz um gol, depois desvia outro que o Terence... Puta, faz uma jogadaça, mano. Não foi o melhor jogo da vida do Terence, mas mesmo assim, o Terence entrega a participação em gol. Cara, foi o cara que mais criou as situações de gol. Cinco situações de gol criadas. Isso, por um meia, é um número muito considerável, muito expressivo, sabe? E o Pablo termina o primeiro tempo muito bem. Precisamos falar de Abner Vinícius no primeiro tempo. Duas assistências, dois jogos, quatro participações em gol. Vocês criticam, mas o moleque é muito bom. No primeiro gol antecipa, pressiona e dá a bola limpinha pro Pablo limpar o marcador e bater. No terceiro gol, que é o gol do Christian, faz um cruzamento perfeito. Joga muito, moleque. É o que eu falo, é um camisa 10 pelo lado na hora de encontrar uma solução. Na hora de avançar com a bola, sabe? Eu acho que foram os principais destaques do primeiro tempo, sem sombra de dúvidas. O Atlético vai pro intervalo, se classificando em primeiro. O Atlético vai no intervalo tranquilo, consegue construir um bom placar, consegue se impor. O Atlético, desde a temporada passada, é um time que tem muita dificuldade de se impor. Então, eu fico muito feliz quando o Atlético consegue falar pro adversário. Ei, 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 ei. Aqui do outro lado, tá o clube Atlético Paranaense. E cada vez mais, isso vem acontecendo da melhor maneira possível, assim. O Atlético sufocando adversário, jogando às vezes com 10, 8 jogadores no campo de ataque. Os zagueiros subindo, jogando em bloco alto. Em algum momento era o Pedro Henrique, em outro momento era o Nico. Sabe, quando um lateral avança, outro fica. Mas esse lateral ajuda na construção, os volantes ajudando na construção. Um Atlético, eu imaginava ser muito Atlético de transição. Mas um Atlético que vem mostrando um lado posicional muito legal. Acho que é importante a gente destacar, na segunda etapa, o Atlético tem uma queda. Até tomar o gol ali, acho que toma o gol, os jogadores sabem do gol lá do Libertar e as coisas voltam. Mas existe uma queda de ritmo considerável na zona mais crítica do jogo do Atlético na temporada. É impressionante como o Atlético volta mal para os seus segundos tempos. Em 90% do jogo, os gols que o Atlético toma são nesses 15 primeiros minutos do segundo tempo. É impressionante. Mas quando o Atlético voltou no jogo, as coisas voltaram a acontecer. E essa volta do jogo aconteceu muito pelo Christian novamente. Faz um golaço e mostra que hoje é o cara do nosso meio campo ali. Todos os funcionamentos passam pelo Christian, mas mais um gol muito bonito, sabe? Naquele momento, acho que o Eric já tinha entrado, o Pedro Rocha já tinha entrado. O Pedro Rocha entra muito bem. Faz um cruzamento que quase sanguou contra. Faz um gol depois de uma bolaça do Pablo. E o Atlético, ele continua em cima ali até os minutos finais. Óbvio que não tem mais aquela pressa de construir o resultado. Mas continua tocando bola, continua frequentando o campo de ataque. Que tem a bola do Vitor Bueno que ele poderia ter passado. O Vitor Bueno acaba dando um chute perigoso. Achei até que entrou bem o Vitor Bueno. Assim como o Pedro Rocha, sabe? Então, esses jogadores que vêm entrando, saindo do banco, eles vêm mantendo o nível. Gostei da entrada do Eric também. É um Atlético que entende seu time titular. É um Atlético que começa a ganhar partidas. É um Atlético que começa a repetir a escalação. Começa a todo mundo entender a maneira de jogar. Os jogadores se sentindo bem, os jogadores se sentindo leve. Uma pena a classificação não ter vindo em primeiro lugar. Daqui a pouquinho começa a live que a gente vai analisar todos os possíveis adversários, elencos, campanhas. Sabe? Vai ser uma live bem completinha antes do sorteio. Então, fica ligado. Vai para 10h30, 10h45. A gente está entrando ao vivo. E eu não posso deixar passar. Dois pontos, né? Finalmente o Atlético consegue uma goleada. A gente estava comentando nas semanas anteriores. Tempo que o Atlético não faz 5, não faz um placar mais elástico. A gente entende toda a fraqueza do time do Caracas. Mas, mesmo assim, precisa destacar esse placar. Muito legal. Fala o nosso top 5, né? O meu top 5, na real. Comenta aqui embaixo qual é o seu. O meu é Cuejo. Acho que foi bem ali no primeiro tempo. Queiram algumas chances. Queiram um salseirinho ali. Sabe? O quarto. O Pedro Rocha entrou muito bem. Fez o gol. Poderia ter feito outro. É um Pedro Rocha que ele entrega muito em jogo grande, sabe? Então, não tenho muito o que questionar o Pedro Rocha. Em terceiro, o Abner. Pelas duas assistências. Pelo jogo que fez. Criando boas soluções. Condicionando muito o jogo ali pelo lado esquerdo. Número 2, o Pablo. Óbvio, pelos gols e tudo mais. Era um momento de redenção do Pablo. Espero que agora a relação Pablo-torcida do Atlético fique um pouco melhor. E pra terminar, óbvio, depois de tantos elogios, vocês não tem como não perceber que o melhor em campo foi o Christian. Jogou pra caralho. Uma partida de Christianzinho que com 21 anos acumula atuações gigantes em competições internacionais. Valeu, rapaziada? Tamo junto a nós. Obrigado pela moral de sempre. Daqui a pouco tem live. É live importante, hein? Forte abraço!